Beleza, então vocês estão vendo aqui um bloquinho de notas, onde eu vou mostrar o cálculo que eu faço para mostrar o quanto de dinheiro que a empresa vai perder se ela não respeitar ali as minhas orientações de SEO. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar, vou escrevendo aqui com vocês, a gente vai pegar o volume de tráfego que aquela palavra-chave que a gente está otimizando, ela tem. Então você vai falar, essa página aqui tem X mil visitas por mês. Aí, se a gente ficar em primeiro lugar, se vocês já assistiram outras aulas aqui no canal, vocês sabem que a gente não vai receber 100% desse volume de tráfego. A gente vai receber, sei lá, cerca de, se ficar em primeiro lugar, 33%. Então eu vou pegar o quê? O CTR. Vou colocar aqui a fórmula para vocês verem. Então eu vou ter o CTR que esse posicionamento, se a gente ficar em primeiro lugar, vai trazer. Então, essa aqui é a primeira parte da fórmula que a gente vai ter que fazer para o cálculo. Feito isso aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar isso aqui pela taxa de conversão. Por quê? Porque isso aqui vai mostrar quantas visitas, potencialmente, eu vou trazer para o site se eu ficar em primeiro lugar, lá no Google. Agora a gente vai multiplicar isso aqui pela taxa de conversão. Por quê? Se eu conseguir saber a taxa de conversão do meu site, eu vou falar, ó, a cada 100 pessoas que entram uma compra. Por quê? A taxa de conversão é 1%. Então, eu mostrando isso aqui, eu já sei quantas visitas eu vou trazer e quantas conversões eu vou fazer. Isso para um site aqui que tira pedido, né? Ou seja, pedido de orçamento, já está legal. Mas se você souber ainda quanto que cada venda, em média, ela gera, ou seja, o ticket médio, você ainda pode multiplicar pelo ticket, opa, ticket, escrevi direito, ticket médio. E aí você vai ter o resultado em vendas. Para essa uma palavra-chave, você pode fazer isso para várias palavras-chave e mostrar o quanto de dinheiro que está sendo perdido. Aí, colocando em números aqui, eu já deixei uma continha pronta aqui para facilitar. Ó, se a gente pegar aqui, vamos supor que o meu volume de tráfego, ele é 10 mil. Essa palavra é uma palavra boa, tem 10 mil buscas por mês. Aí, o CTR do primeiro lugar lá é cerca de 33%. Aí, você pega esse resultado aqui que vai dar, se não me engano, 3.300 visitas ao site, você vai multiplicar por 1%, isso vai dar 33 pedidos de orçamento, 33 vendas. Aí, vamos supor que o ticket médio que acontece ali no site, na loja virtual, é de 350 reais. Essa palavra-chave aqui, ela está deixando de gerar 11.550 reais em vendas naquele mês. Pronto, é isso aqui que está deixando de ser ganho a partir do momento que a empresa não quer implementar as melhorias de SEO. Então, é bastante coisa sim. a gente está com um problema grave aqui de dinheiro ficando de fora. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti